Música Muito bem meus amigos que acompanham a TV Esporte Pela Branca Estamos aqui no estádio João Flow mais uma vez neste domingão Sol está pegando fogo, mas está bom Vamos acompanhar aqui o clássico pela segunda divisão Entre a equipe do Pará e a equipe do Cruzeiro Clássico de dois irmãos, Pará e Cruzeiro E você vai acompanhar agora perfilando em campo as duas equipes clássico lá do sítio Pará Música 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 Muito bem meus amigos, fim de jogo aqui pela segunda divisão Terminou Zero a equipe do Pará, zero a equipe do Cruzeiro, duas equipes da casa O encontro de dois irmãos E agora vamos para as cobranças de pênaltis, três para cada lado Muito bem meus amigos, começando as cobranças de pênaltis com a equipe do Cruzeiro do Pará Gol Primeiro pênalti da equipe do Pará Olha a batida e o gol A segunda cobrança da equipe do Cruzeiro Batida Batida Quase Fleury chega nela Segundo pênalti Da equipe do Pará Keno no gol A batida Para fora Terceiro pênalti da equipe do Cruzeiro Fleury no centro do gol Cruzeiro pode chegar lá agora Atenção Olha a batida No gol Gol No Cruzeiro Que assim Fica na equipe do Cruzeiro Caramba 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 Estamos aqui com o Vando Sobrou a última cobrança para você Vando era só fazer e o Cruzeiro se classificar O que você pensou do meio campo até chegar na hora de bater e fazer e o Cruzeiro se classificar? Rapaz eu fui positivo né Agradecer aí o treinador negão que confiou em mim né Eu falei até para ele assim Rapaz você vai confiar né Eu batei Eu disse Confio de você Eu confio E graças a Deus deu certo né E graças a Deus parabéns O Cruzeiro do Pará né E agora dá para chegar o título ou não dá? Ah vamos trabalhar que chega lá né Só trabalhando que a gente chega lá Estamos aqui com ele Classificado Kaká Kaká primeiro de tudo parabéns pela vitória dos pênaltis Duas equipes da mesma localidade todo mundo se conhecendo Zero a zero jogo muito difícil né Kaká? Boa tarde Elildo Boa tarde a todos que estão na disputa do seu programa E Elildo Muito difícil Mas com toda batalha com toda peleja A gente conseguiu classificação Quero parabenizar primeiramente a Deus E todos os meus jogadores Minha família que estão todos assistindo por nós E outra E parabenizar também a equipe do Pará Por ter chegado até aqui Kaká é... Eu sei que todo mundo quer saber né A sua confiança Você conhece muito a equipe do Cruzeiro Dá para brigar pelo título Kaká? Elildo assim que a gente vem brigando até agora E chegamos a final A gente vai brigar do mesmo jeito né Porque acredito que a equipe do Sapecato É uma equipe que tem qualidade né É o que eu vi o jogo desde ontem É uma equipe guerreira Valente né Eu sei que não é fácil não Mas a gente vai estar lá Deus quiser Kaká mais uma vez Muito obrigado pela sua participação E parabéns mais uma vez É... Obrigado você também E também dizer aqui uma coisa Porque assim A nossa equipe É uma equipe assim Desacreditada Como eu falei no primeiro jogo né É... Desacreditada um pouco Até em tema Não de jogador Mas em tema de torcedores Porque... Muita gente falava assim Não... O time do Cruzeiro não vai chegar até longe E eu passava confiança Rapaz nós vamos Vamos pro jogo Porque cada jogo é uma história diferente Estamos aqui com o Zeli Que vai falar pra gente dessa partida O Zeli Duas equipes Da mesma localidade Todo mundo se conhece Jogo muito difícil Zero a zero Infelizmente A equipe do Pará Saiu nos pêndulos O que você tem falado dessa partida? É... Boa tarde Todo mundo da... Da... TV Esporte TV Esporte É... Foi bom A partida foi boa Infelizmente a gente teve um erro aqui Carbitares mais uma vez errou Que... Todo mundo que tá aqui Tinha cem pessoas se perguntar Toda noventa e cinco foi gol Eles não deram Não é botar o defeito que deu não É um posicionamento deles que eles não deram Mas foi bom A partida foi boa O jogo que acho que se tiver um cartão foi muito Pra rivalidade, pro local Pra gente ter... É uma feliz... Eu tô falando que eu tô feliz Que tem um time na final da região da gente Então... Não ia ter que ganhar Se fosse eles tava bom Eles ganharam Se fosse a gente também Com certeza tava bom Infelizmente eu tô gostando Porque ficou um time do Pará na final É... Zé Lina a sua opinião Então ali foi gol né? Não... Foi gol com certeza Tem cem pessoas aqui Ao redor aqui Noventa e cinco por cento Noventa e cinco pessoas aqui Foi gol todo delas Não botei culpa no Nô Ele me expulsou daqui Eu não sei porque Problema pessoal dele Não sei porque eu só pedi Que tinha sido gol Não botei culpa no Bandeirinha Que era o Tiquim Que eu assumi Se você entrevistar cem pessoas aqui Noventa e cinco foi gol Então é o seguinte... Eu tô chateado por isso Mas feliz pela uma coisa Pelo Pará... Um do Pará tá na final Tô muito triste por isso Que meu time saiu Mas não foi por isso Que eu tô também... Abra a cabeça O Pará tá na final Eu vou torcer por eles na final Agora se você tiver cem pessoas aqui Entrevista cem pessoas Noventa e cinco Diz que foi gol Zé Lina eu quero agradecer aqui a sua participação É... E algo que eu não lhe perguntei Fica à vontade Não... Eu só tenho que agradecer a você O trabalho de vocês E... Graças a Deus Foi um copão de início Foi muito bem organizado Foi muito bom A gente perdeu... A gente perdeu... Bota o... É... A culpa no juiz Que realmente foi O que eu não tô falando Mas pra mim foi bom A gente vai sair erguido Com a cabeça no lugar E a gente vai continuar a trabalhar Pro próximo ano a gente... É... Consertar o Zé que a gente teve hoje Então o que a gente vai fazer É a gente continuar trabalhando Pro próximo ano a gente tá mais forte E... Tem mais ser competitivo também A gente só vai ajudar